E aí pessoal, aqui é o outro vídeo, e aqui os amigos do Armin. Bom, e se eu conto de quando eu falo isso, com muitos hackers, eu vou ser rápidos, e com as pessoas voam, seria uma facilidade. Quer dizer, falando com muita facilidade. Bom, eu tenho um vídeo curto, sem nem um minuto, só que, bom, vocês podem ver que ele tá voando, ele tá voando, e não sei se é comum isso, mas ele tá voando e os seus amigos voando também, piloto. Claro que sempre vai ter isso na marca, pra sempre, mas isso é só. Valeu. E aí